Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Hoje nós vamos falar sobre locais mal-assombrados. Existem esses locais? Sim, existem esses lugares. E isso é um fato, pois muitas pessoas podem constatar esse fenômeno. Para entendermos o que ocorre e não julgarmos que essas pessoas são loucas ou estejam inventando os tais relatos, vamos partir de algumas premissas que evidenciam esse fato. Local mal-assombrado dentro do conceito popular é um local onde existe algo enfeitiçado, onde tem bruxos. E esse conceito ficou enraizado no inconsciente coletivo porque as explicações dadas até então não tinham uma lógica e serviam simplesmente para amedrontar as pessoas. Nesses locais considerados mal-assombrados, as pessoas com sensibilidade acima da média conseguem ver, ouvir, sentir as sensações dos que lá estão. Essas pessoas com maior sensibilidade são chamadas de paranormais pela ciência tradicional e de médiums pelos espíritas. Quem são esses seres que provocam esses fenômenos? Esses seres são almas de desencarnados que, como espíritos, ainda estão presos mentalmente ao seu corpo ou ligados ao local onde se manifestam. Ou seja, ainda se consideram donos de um corpo que não existe mais ou dos locais onde viveram e criaram raízes afetivas. Um fato interessante é que, se esses espíritos preservam essas sensações e se manifestam, é porque a alma não acaba com a morte física, nem entra em sono profundo aguardando o dia do juízo final. Essas almas desencarnadas ou espíritos continuam com a sua atividade mental mesmo depois de mortos. Com base nisso que estamos falando, vamos tentar resolver essas questões tanto do lado das pessoas paranormais ou médiums, quanto para os espíritos que atuam nesse local. Primeiramente, aceitando o fato como algo natural, pois fazem parte da natureza, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Uma vez aceito o fato, o que nós devemos fazer? orientar esses indivíduos paranormais ou médiums, para que eles procurem conhecer como são os mecanismos que regem os fenômenos espirituais. E onde tem essas informações? Nos livros da codificação, principalmente no livro dos espíritos e no livro dos médiums de Allan Kardec. Ou então, fazer um estudo regular de espiritismo numa casa espírita. Esses indivíduos são médios em potencial e depois de aprenderem a controlar a mediunidade, poderão se tornar pessoas mais úteis à sociedade e também aptos a auxiliar esses espíritos, ainda presos às sensações materiais. Mas ainda restou uma coisa, o que fazer com esses espíritos que ainda estão presos mentalmente a esses locais chamados de mal-assombrados? A recomendação é conversar mentalmente com eles, informando-os de que eles poderiam estar em melhores condições se se desapegassem desses locais ou percebessem que, agindo dessa forma, nada de benefício vai lhes ocorrer. Essas simples informações ajudam em muito esses espíritos que, com esses novos dados de realidade, podem mudar a sua forma de pensar e encontrar os seus amigos e seguir novos rumos. Mas, se você não se sentir confortável em conversar mentalmente com esses espíritos, faça uma prece para eles, solicitando para que outros espíritos responsáveis pelo processo de resgate possam encontrá-los para dar-lhes a devida orientação para viverem conscientemente na espiritualidade. E o que é espiritualidade? A espiritualidade é o local habitado pelos seres desencarnados. Todos nós, depois que morrermos, entre parênteses, desencarnarmos, iremos para um outro plano que é chamado de espiritualidade. Agora, cientes dessas novas verdades, poderemos nos livrar dos medos, do misticismo e das crendices populares, e também entender a recomendação de Jesus. Conheça a verdade e ela vos libertará. Muita paz a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.